Vai querer azar caramelo E sorte Então acorda pra vida, cãozinho Da onde é que já se viu? Cãoza não vem de mão beijada Regra do canal Like logo no início Tá sentindo? Clima de felicidade Eu soltei um Soltei nada Soltei foi essa boca de vocês que tá meio presa E agora sorriso já tá vindo Preciso escovar o dente Eu fico comendo antes de gravar Daí dá nisso, dente sujo Dente sujo não faz mal a ninguém E falando em fazer mal a alguém Algumas pessoas realmente não sabem O que fazem da vida delas E esse vídeo tá separado em duas partes A primeira dessas pessoas meio bocós E a segunda parte é Azarados versus sortudos Eu não sei o que tá melhor Homem e uma aranha homem Como esse homem E uma aranha homem Do lado dele O tamanho desse Ai, ai, ai Que agonia O cara inventa De pegar uma aranha dessa Com um potinho Tinha que vir com uma Entendeu? Pulou na cama Tá feliz Chegou em casa, né? Se ele não quebrou o pé Tá tudo bem Ai, cachorros Como são legais Melhor amigo do Não entendo Por que cachorro Cheira o furico do outro Ai, férias em família Na praia O que que ela vai fazer? Pulou E... Literalmente Esse cara Não sobreviveu Depois de um chute Desses Naquele lugar Capotou o Corsa Já tô vendo Essa criança deve ser inscrita do Lucão Porque é um gênio Que isso, cara? Credo em cruz Cês entenderam? Vai pegando toda coisa Que vem pela frente, caramelo O que é esse trequinho Boiando na água? Credo em cruz Uma cobra na minha bota Acondicionado era novinho, cara Doze vezes no cartão Ele tá quebrado Mas a fatura Você ainda vai continuar pagando Ai, que maneiro Como é Como é legal Morar Num lugar Que tem neve, né? Quem que não gosta De fazer aniversário? É muito legal Quê? Ai, casamento Sempre um momento Tão alegre E feliz Quê? Hum, cara É fortão mesmo, hein? Escala a corda Como se não fosse nada Quê? A mãozinha dele escapou E agora ele foi de F A partir de agora Os vídeos que vamos assistir Ou a pessoa teve sorte Ou teve azar Não saberemos Até assistir toda essa lista A casa dele alagou O que que aconteceu nessa casa? Mano, é água por tudo Ah Entendi Cachorro dele brincando Com uma mangueira na boca Cheia de água Cachorro é o melhor amigo do homem Mas alguns deles, meu amigo São o pior pesadelo do homem Ah Não acredito que isso aconteceu, cara Sali, caiu bem na hora Que freou o carrinho E o parque não se responsabiliza Por celular deixado cair Foi de F Azar Uma estrada bonita Ai, que que é isso? Credo em Cruz Teve sorte E azar ao mesmo tempo Porque da onde que caiu Uma árvore desse tamanho No meio da pista? Cara, isso foi bem satisfatório Isso foi muito estranho, cara Foi slow motion, parece Pegou só um tasquinho no carro Mas ele saiu ileso Coração deve ter ido a milhão Esse cara comprou o primeiro iPhone 6 Do mundo Quando lançou o iPhone Ele comprou Foi mostrar pro mundo Sua aquisição Gastou um rim pra comprar Ah, comprou aí Será que tá na caixa esse iPhone, cara? Tadinho dele Ele ainda pega o celular na mão E fala assim, ó Tá tudo bem, ó Tá tudo bem Igual o celular do Lucão O celular do Lucão Tá todo inteirinho, ó Tá bom Um caminhão O que que... O que? O que que foi isso? O que? O negócio cai e volta Credo em cruz Isso é muita sorte Um artista... O que? Não Caiu a obra dele De argila no chão Era um... Era uma estátua Era um busto Desculpa, cara Mas tá muito engraçado Ai, cara Parece a minha cara Toda amassada Quando acordo Pera, essa pizza vai cair Essa pizza vai cair Quem avisa, amigo, é Você tem azar Vai cair Pessoas azaradas O azar é contagioso Tá legal Essa moça tá comendo... O que que é isso, cara? Que comida estranha? Teve muito azar A garmatinha roubou a comida dela Isso é bem engraçado Tadinha nada Travessia O véio... O véio não tá prestando atenção Tá rolando uma travessia Véio Véio Credo em cruz Toma Isso não foi azar Isso foi falta de atenção Isso foi azar Esse vídeo foi postado no YouTube Tem 12 anos Esse vídeo é mais velho Que alguns de vocês Ah, já vi que esse cara Vai ter... Que? Esse vídeo foi postado Tem 12 anos Nessa época não existia Efeitos gráficos Mano, me arrepiei Eu juro E isso eu chamo de azar supremo Quando que um chão quebra? Quando que tu pôs no chão e quebra? Que bicho é esse? Isso é uma... É um furão? Ah, entendi Ele só fez um pouquinho de bagunça Coisa pouca, coisa leve Aqui também, né? Ele não tá no habitat natural dele Não tem árvore pra escalar Aí acontece isso mesmo Coitadinho Duas pessoas no meio de uma baita de uma confusão Porque todo carro que passa dá um banho nele Isso não é engraçado Isso é trágico Eu já tomei um banho desses carros Nem quero lembrar aquele dia Esse cachorro tá com muito azar Mas pra sorte dele veio outro salvar ele Ou pro azar dele Futebolzinho americano Deu ruim pro homem O quê? A Vemari encostou no juiz desse jeito, meu amigo O juiz já sabe, né? Tá espulta fora Pera Mentira Ui, credo em cruz Anjo da guarda Só o seu anjo pra te proteger disso aí Eu espero que a Bibi nunca faça essas brincadeiras comigo De ficar segurando garrafa de água Meu namorado não é cringe a esse ponto Tá legal Tá segurando O que que ele tá segurando? Que cara linda dele Rindo a própria desgraça O ping pong pode ser meio duro às vezes O quê? Tá, isso foi bem satisfatório E esse cara teve muita sorte Porque ele não deve acertar isso o tempo todo O patinho foi entrar na banheira Ai, tadinho dele tá casado A banheira tá congelada Isso não é Brasil, não? O Brasil não faz esse frio todo? Só no meu quarto No meu quarto faz esse frio Vai chutando as coisas que tu vê pela frente Pra tu ver o que vai acontecer contigo Vai brincando Teve muita sorte Esquiadores profissionais Bem que eu queria um laguinho congelado pra esquiar Que coisa maneira Olha que divertido Teve um pouco de azar, né? Esse cara tá me parecendo tá com sorte Vai abrir o caminhão e... Muita sorte mesmo que ele tava Foi de uma dessa pra melhor Ai, socorro! Boliche! Que isso que eu chamo de azar? O quê? Volta aí! O quê? A bola voltou pra ela? Não, calma Não, calma Senão... O quê? Como assim? Que susto! Ainda bem que não aconteceu nada com ele Ô, louco Esse vídeo aqueceu meu coração De tanta sorte e azar ao mesmo tempo Tá legal isso? Não precisa ser um gene pra descobrir Que essa menina... Tem azar Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, cara, muito bom Ele... Ele não sabe o que tá por vir O que que tá por vir? Era uma trollagem Era um monitor Eu jurei que era um aquário Eu não acredito que esse cara tenha sorte Uma câmera de segurança não filma coisas sortudas Ok Ele foi pegar um negócio que tava... Ah... Me... Derrubou tudo Agora conta que eu quero ver ele pagar Né? Foi engraçado, né? No golfe As pessoas têm sorte ou azar? Cara, isso foi uma bela de uma pancada, cara Muito azar É aqueles vídeos que tu não faz um negócio desse com a tua vida Jogou o celular pra um lado E aí? Isso Vai jogando teu celular Fazer aqueles vídeos De Maria As ideias, cara Tem como Não tem como essa ideia dar certo Esse cara tá com um cara que tem sorte Cara, isso foi muito estranho Caiu no chão o bagulho O trequinho cai no chão Isso é... Mais quebra depois Quebra depois Parece que a física tá invertida Ok Como dar grau em Nova York Mano, queria aprender a dar grau com essa menina Maluco Olha essa menina dando grau Não consigo dar grau nem por dois segundos Vai dar muito ruim isso aqui, cara Vai dar muito ruim Vai cistar, vai cistar, vai cistar no chão Acabou pra ela Vai de F Vai de Vasco Ave Maria, rainha do grau Retiro tudo que eu falei Ela vai bater o recorde de maior grau do mundo Um guarda de segura Macaco entra, cara Pega um pouco de lanche E ele dá o resto É porque se ele não desse, o macaco ia chamar os amigos pra pegar ele Pega um pouco de lanche Ah, não faz isso não Não faz isso não Ah, não faz isso não, cara 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 Não completa esse labirinto não Quem completa esse labirinto se dá mal Eles estão completando Ai, quer avisar a miguaia Como pode? Como pode? Não 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 Fire 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 O jogo É 2021 E todos os meus aluno estão pegando as mãos E eles propriamente bonit kon IX Enquanto o mapa Alex vai dar a ele um pincel e todo mundo vai estar tão feliz! Alex, quando você estiver pronta, você vai! Um abraço do Lucão, fiquem com Deus! Tchau!